Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês quererem tirar foto assim ó, né? Num espelho pequeno. Então já vai deixando seu like e bora lá! Ó gente, tem esse espelhinho aqui ó, esse espelho que eu tenho, ele também é super legal, dá pra usar. Aí ó, vocês ficam assim ó, e dá pra você tirar uma super foto. Então vê se o celular de vocês estão com o zoom, né? Porque aí dá. Então, e aí galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então tchau!